O Unheat do canal, explodiu o canal, pra mim foi o do Guardiões da Galáxia, explodiu o James Gunn O James Gunn não fez só um filme bom, ele fez um filme que é bom mesmo sendo completamente diferente dos outros filmes do Sam, você entende? O Sam já estava bom, mas aí eu acho que o James Gunn entrou pra quebrar o padrão, aquela coisa que a gente estava acostumado Aí veio com um filme que era um filme muito cheio de piadas, mas aquele momento estava bom pra caramba Foi o timing certinho, então quebrou, uma coisa que divertiu todo mundo O problema é que depois o Sam foi pra aquele lado que, pô, opa, deu certo, tocou o James Gunn, vamos fazer tudo assim agora, né? Aí meio que, né, virou, virou aquela coisa de chiclete Galera, bora ser sincero aqui, quem era o Guardiões da Galáxia antes do Sam? Vistagens nos quadrinhos, novas edições, o filme do James Gunn, o James Gunn chegou, pô, pegou um grupo que nem era tão aclamado assim Porque geralmente, quem me acompanha sabe disso, quando vai ter um filme de super-herói, ou vai estrear um super-herói no cinema, né, que já existe nos quadrinhos Logo, já existe nos quadrinhos Geralmente a Marvel nos quadrinhos, a Disney, né, nos quadrinhos da Marvel, aquece esse personagem pra quando chegar lá, pô A galera tá, ele tá super-herói, ele tá a casca grossa pra caramba Então a gente vai acompanhando com sacas maravilhosas ali dentro, nos quadrinhos, pra, pô, a galera fica hypada pra ver eles dentro do Sam Isso não aconteceu com o Guardiões da Galáxia O Guardiões da Galáxia não recebeu um upgrade tão grande nos quadrinhos, né Foi o inverso, na verdade foi o cinema que fez um aquecimento pros quadrinhos E como eu falei aqui, era um filme completamente diferente dos outros filmes Porque enquanto todos os outros tinham aquela cara clássica de filme de super-herói Boas também, bons filmes pra caramba, né Guardiões da Galáxia já parecia mais um filme de Odisséia Espacial Mistura caça ao tesouro com armas lasers, bom demais também Daí o James Gunn foi pra DC e ele teve um desafio que parecia impossível Que era fazer o filme do Esquadrão Suicida, sabendo que o primeiro filme desse grupo É provavelmente o pior filme do DCU já lançado Mas aí o James Gunn foi lá e fez acontecer o segundo Esquadrão Suicida É incrível, é top demais E da mesma forma que Guardiões da Galáxia Ele não tem tanta cara assim de filme de super-herói Mesmo a gente tendo plena certeza que todos ali Estão no mesmo universo compartilhado que Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, etc Não tem aquela cara daqueles filmes clássicos, como eu estou querendo dizer, sabe Esquadrão Suicida 2 foi um filme tão bom Que um dos protagonistas ganhou até série própria Um pacificador E eu torno a perguntar o mesmo que eu perguntei sobre o Guardiões da Galáxia Quem era pacificador antes do James Gunn botar a mão nele? Presta atenção O pacificador ainda era muito menos que o Esquadrão Suicida Ah Peter, mas ele já existia Eu sei que ele já existia, mas quem é que ligava pra ele? Você entende? Você chegava na banca Atenção tio, me dá uma revistinha do pacificador Você não falava isso, né? A gente percebe pelo trabalho do James Gunn Que ele é muito bom em pegar obras sem hype nenhum E transformar em obras de arte Mas sabe o que o Guardiões da Galáxia tem em comum com o Esquadrão Suicida? Pois eu vou dizer pra vocês Todo mundo ali é meio desajustado, concorda? Meio louco Todo mundo nos dois grupos tem sérios problemas de conduta Não sabem trabalhar bem em equipe, sabe? Não tem herói de verdade ali, sabe? O Guardiões da Galáxia basicamente tem um líder Que é um banana Uma mulher verde Pô, cabeça voando, fígado, baço Isso é maneiro Bom, não é maneiro Bom, enfim, né? Agora pensa comigo Um filme com cara de odissé espacial Um outro filme onde só tem bandido e mercenário Excesso de violência explícita Junta tudo isso num filme só E o que a gente tem? Exato A gente tem um lobo O lobo é exatamente a mistura de todos esses elementos Com certeza o James fucking Gunn já tá vendo isso E como o lobo é um anti-herói Que faz basicamente o que ele quiser fazer em troca de uma graninha De um tio aquilo, né? Ele não precisa necessariamente se encaixar na ordem cronológica Pra dar sentido ao universo compartilhado Um filme dele poderia ser simplesmente muito longe da Terra Pra fazer qualquer diferença na vida da Liga da Justiça Tipo, pode passar isoladamente Eu já li várias sagas do lobo Que não tem nada a ver, que não se conectam a nada Lógico que a gente lê também várias sagas que tem o lobo junto Mas o lobo sempre fica meio que como um coadjuvante nas sagas Mas nas deles isoladamente Nossa, é bom demais, galera Uh, é bom demais Eu já li a história do lobo só de uma página só Começa no início da página e termina ali no final Bom demais Mas a gente tem que lembrar Que já foi confirmada a produção de Man of Steel 2 Que seria o momento perfeito Pra se anunciar um filme do lobo numa cena pós-descreve Galera, olha, de verdade Vocês podem não saber Mas eu realmente falo isso pra vocês E fico arrepiado Olha, o lobo O lobo é meu personagem preferido da DC Quem me acompanha sabe Eu amo esse personagem Eu amo Você pode perceber que o meu estilo de personagem É gosto próprio, né? Enfim, é a minha opinião Eu gosto muito do Jusceiro Do Sentinela na Marvel Eu gosto muito do Kempath no Bleach Um dos personagens que eu mais escuto pra caramba E o lobo Você percebe que eles têm muita via Muita relação, né? Esse é o Wolverine Assim, eu gosto pra caramba de personagens assim Então imagina Quando eu penso no lobo Numa cena pós-descreve Eu piro pra caramba Porque se tem uma treta Que eu queria muito ver no cinema É a treta entre Superman e lobo Até porque eles dois já lutaram várias vezes, né? Pra você que não sabe O lobo já apostou Num bar, num boteco Numa galáxia Que daria porrada no Superman Apostou o que, Pedro? Um barril de cachaça, de chope Não lembro agora O cara apostou com ele O OTT lá Aí o lobo foi, viajou pra terra Me deu cachaça